Olá, sou Elisa Ferreira, apresentadora do programa Saúde é Tudo, e eu estou aqui para te convidar para assistir o nosso próximo programa. Um programa que vai tratar da saúde da população negra. Estiveram aqui conosco Ioná Maria Cardoso, que é assistente social e consultora de gênero e raça, também a Lurdinha Maria de Lurdesmina, que é coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado. As reportagens foram de Ana Luísa Lucena, que entrevistaram também a nossa queridíssima Vera Lúcia Santos, do Sindipreves, agora a Fenaspes, e também a Esther Cardoso, da Um Negro de Santa Catarina. Convido você a assistir, então, o Saúde é Tudo, que vai ao ar na próxima terça-feira, programa novinho, às 21h, no site do Sindipreves e também no portal Desacato, desacato.info. Espero vocês! Até lá!